Olá pessoal, olá a todas, olá a todos. Iniciando o segundo dia do ciclo de palestra do Março Mulher, atividade em conjunto, uma série de atividades, promovido pela Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Educação. Hoje vamos falar a respeito de educação e mulher. O tema é mulher, o tema do mês, foi dia das mulheres. Na próxima semana vamos falar a respeito de música, música e mulher. E na sequência, literatura e mulher. Então, meu nome é Alexandre Godoidota, sou professor, doutor, mestre, bacharel em tecnologia, licenciado em sociologia. E não sou eu que vou falar a respeito do assunto. A gente trouxe aqui a professora Larissa Ribeiro Tomazzoni. Ela é a professora especialista no assunto, mestra, especialista em gênero, advogada. Atua em trabalhos de voluntariado, de extensão universitária, junto com mulheres, negros e imigrantes. Então, professora, conto com você. Não é o meu lugar de fala, é sim o lugar de fala das mulheres. E o palco, a luz, microfone, todos os olhos e ouvidos são da senhora. A professora Larissa, então, possui um certo know-how nesse assunto. Já defendeu diversos trabalhos a respeito. Tem trabalhos publicados em livros, artigos. Já participou de congressos falando a respeito do tema. Então, professora, passo aqui a palavra. E já num primeiro momento vou agradecendo. Obrigado pela disposição, por estar disponível. Obrigado por estar aqui, passando um pouquinho do seu conhecimento. Olá, professora Alexandre. Olá a todos e todas que acompanham. Eu agradeço imensamente o convite. É sempre uma honra e um privilégio poder falar sobre as questões atinentes à vida e à história das mulheres. Eu agradeço o convite e espero que seja uma reunião bastante proveitosa. Eu fico à disposição para responder a qualquer pergunta. Ok. Então, agora, num segundo momento, vamos entrando no assunto. Eu peço que busquem compreender e também peço auxílio da professora para que me ajudem. Vamos tentar fazer uma linha bem cronológica, bem didática, cronológica no tempo. Com os acontecimentos dentro de uma reta contínua. Isso nos ajuda a compreender, nos serve, de modo didático. Ou seja, fica mais fácil compreender a dinâmica de altos e baixos de acontecimentos na história desta maneira. É um pouco, assim, questionável, mas é didática. Assim, pensando na história do Brasil. Não vamos muito falar da história universal, mas sim da história do Brasil nos seus períodos específicos. E não naqueles períodos clássicos, de didáticos que a gente encontra. Mas, assim, períodos que a gente mesmo vai desenhar. Vamos pensar assim, num Brasil colônia, num Brasil já independente, um Brasil livre, sem esses ditames internacionais ou da nossa metrópole, Portugal. Depois, no Brasil republicano. E agora, assim, mais adiante, mais agora, mais atual, o Brasil contemporâneo. Assim sendo, professora, neste olhar, olhar para trás, né, sabendo que predominava-se basicamente o discurso masculino, ou sobre a imposição da razão, muitas vezes não, mas da força, o homem fazia isso para ser favorecido, a gente percebe que quase não tem um espaço para a mulher. Não há um espaço educacional da mulher. O espaço público é o espaço do homem, o espaço público e o da mulher é o espaço reservado, privado. Sendo assim, que tipo de educação que nós tínhamos? Nós tínhamos alguma educação? Alguma educação, ela pode ser retratada? Aquela educação que era passada no senso comum de mãe para filha, de tia, de vó, ela pode ser considerada uma educação? Como era? Ela era totalmente informal, a gente sabe. Não tinha títulos, não tinha grados, não tinha nenhum certificado. Mas tinha uma cartilha social a ser seguida. A gente sabe que as instituições desse caso não funcionavam para elas. Como a gente pode retratar o Brasil em termos de educação no passado? Principalmente tentando puxar ali para a mulher. É difícil porque, na verdade, não há muito espaço para a mulher nesse período, no período colonial do Brasil. Mas o que se tratava quando se falava de educação para a mulher, de educação feminina? Podemos traçar uma evolução ali? Comparado ao hoje ou ao período medieval, existe alguma mudança, uma mudança significativa? Durante o período do Brasil Colônia, a educação no Brasil era quase nula, na verdade. Não só para as mulheres, mas para toda a população. A educação estava nas mãos das ordens religiosas, especialmente os jesuítas. Que, além de catequizar, principalmente os índios, eles ofereciam educação formal para os jovens, os homens, a elite branca do Brasil à época. Então, todo mundo que estivesse fora desse perfil estava excluído da educação formal. Então, a educação, num certo momento, nesse momento da colônia, se tratava de uma educação elitista, era voltada apenas para a elite. As demais pessoas estavam excluídas desse processo. Mas a educação no Brasil, colônia, ela demorou para surgir. A escola foi surgindo na Bahia só em 1549. Então, demorou bastante. Então, a educação feminina nesse período era quase nula, inexistente. O que havia, eventualmente, eram mulheres que se educavam em casa ou até na catequese. Mas eram questões muito específicas. Elas aprendiam questões religiosas e também tinham as suas preceptoras em casa que ensinavam elas a bordar, a costurar, a cozinhar, a fazer pintura, a fazer renda, a fazer bolo. Tudo o que seria importante, então, para o casamento. Porque a educação, naquela época, a educação feminina, era voltada exclusivamente para o casamento. Então, inclusive, até a questão do ensino superior, nessa época, as mulheres não tinham acesso ao ensino superior. E por conta dessa defasagem estrutural aqui do Brasil colônia, os homens também que queriam ter um ensino superior, eles tinham que ir para fora do Brasil, para a França ou para Portugal, em Coimbra. Então, nesse primeiro momento da história do Brasil, a educação era exclusivamente para essa elite masculina. Passando para um período do Brasil, de um país mais independente, influenciado por essa prática liberal, falando do país, sei lá, o Brasil vai passando por vários períodos políticos. Quando ele larga a mão da colônia, vem a família real para cá, ele é elevado à categoria de Reino Unido. Então, sendo o Reino Unido, a família real residindo no Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Reino Unido. Depois eles voltam, o Brasil ganha sua independência. Nós temos esses períodos. Esses períodos são muito influenciados por definições políticas. Isso tudo, e a América Latina como um todo, sofre grande influência do Napoleão, da invasão napoleônica na Europa. Então, nós temos uma sequência de países latino-americanos partindo para a sua independência dos países centrais, dos países europeus. O início do século XIX, entre 1800 a 1850, por exemplo, ele é muito marcado pelo movimento de independência dos países latino-americanos. E o Brasil, junto com esses países, em 1822, ele tem a sua primeira proclamação da Constituição, nós já estamos falando de um Brasil independente. E, então, o século XIX, ele é marcado por muitas modificações, no sentido de que um novo tipo de Estado, ele nasce em uma nova relação com a política, acaba surgindo. Nós temos, então, o movimento constitucional, a Revolução Burguesa, a Revolução Americana. Aqui no Brasil, é marcado por muitas evoluções. Então, nós temos lá a nossa primeira Constituição. Nesse sentido, no Brasil independente, o Brasil sendo um império, o Brasil agora é um império, império independente, é uma monarquia independente. Aparece alguma singularidade a respeito da educação ou da mulher? Como que a educação, ela passa a ser guiada, orientada? As mulheres passam a poder ser professoras quando exatamente? Porque ali já existia mulher professora. E se já existia mulher professora, já existia mulher na educação formal. Como que era isso? A educação feminina, ela começa a sofrer uma certa alteração a partir das ceformas pombalinas, que aconteceram a partir de 1759 a 1822. As ceformas pombalinas foram promovidas pelo Marquês de Pombal e o principal objetivo era retirar das mãos da igreja a educação e passar para o Estado. E foi isso que aconteceu. E a partir disso, então, foi autorizado as mulheres a ter uma educação formal. Mas ainda assim, era uma educação separada dos homens, existiam as matérias que eram diferentes, porque novamente as mulheres continuavam aprendendo coisas diferentes, como a questão de prepará-las para o casamento. Isso é o que elas tinham que aprender na escola, diferente dos homens que aprendiam as diferentes áreas do conhecimento. Durante o Império, as reformas pombalinas se estenderam do Brasil colônia até o Império. E ao longo do tempo, foram vindo legislações, por exemplo, em outubro de 1827, surgiu uma legislação que autorizava, então, que as mulheres participassem do ensino primário, de forma separada dos homens. Era um ensino separado, elas não frequentavam a mesma sala de aula, não eram turmas mistas, existiam as turmas de meninas e as turmas de meninos. E o currículo também era diferenciado, né? Novamente, os meninos aprendiam as quatro operações, aritmética, geometria, línguas, aprendiam coisas diferentes, geografia. E as meninas não, as meninas novamente aprendendo a abordar e fazer renda. E a justificativa era que a frágil constituição feminina, tanto física quanto psicológica, diante de tamanho exercício mental abstrato para aprender uma operação aritmética, poderia sofrer alguma lesão, elas poderiam ter problemas, enfim. Então, nesse momento do Brasil Império, as coisas mudaram um pouco, mas não mudaram tanto. Então, novamente, as mulheres foram autorizadas a participar do ensino formal até determinado período, mas ainda assim com o viés ideológico de que as mulheres têm que ir se preparadas para o casamento. Elas podem aprender a lei e fazer ali um bolo, uma renda, alguma coisa assim, mas sempre voltada para essa questão do casamento, nunca pensando numa educação emancipadora. Então, sabendo que a educação era influenciada pela igreja, ou seja, basicamente a educação era a catequese, a educação era religião, era doutrinação, às vezes eu lembro desse período e penso que isso era mais antigamente, eu pensava com certo rancor, com certa raiva até, de que a igreja tomava esse espaço e nós não pensávamos junto com o renascimento, com o iluminismo. Pensando no Brasil daquela época, eu penso isso, assim, e o renascimento, o iluminismo, e o pensamento crítico, os filósofos, eles não influenciavam? E achava muito ruim essa certa dominação religiosa que tínhamos. Hoje já não. Hoje já penso que foi positivo. Eu acho que se não tivéssemos uma educação religiosa naquela época, talvez nós não teríamos nenhum tipo de educação. Então, a educação, a igreja, acabava ensinando, e o ensinamento que a igreja trazia naquele período acabava sendo um meio de você encontrar e se inspirar e depois crescer a partir disso. Então, era um início, era um caminho. Eu acho que é válido e ainda bem que nós tínhamos alguém que fizesse esse caminho para nós. Mas nós tínhamos lá naquele período, então, nós estamos falando de 1700, do século XVIII, o quadro da ideia de liberdade, de liberdade do povo. A mulher, ela é muito significativa nesse período. Eu lembro, assim, que existe aquele quadro, a liberdade guiando o povo, que é muito famoso porque retrata bem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no meio da guerra, na batalha, tem uma mulher corregando a bandeira francesa, com o busto de fora, com os seios à mostra. E esse quadro, ele é muito famoso, então, está se remetendo à Revolução Francesa, mas o quadro, ele foi pintado no início do século XIX. Mas, mesmo assim, naquela época, hoje em dia, você pensa que, se uma mulher fizer um topless numa praia, num lugar, sei lá, que poderia ser considerado adequado, ela poderia ser penalizada, por isso, até presa ou censurada. E, naquela época, já se pensava assim para frente. Quando eu percebo isso, eu penso, nossa, que progresso, mas, ao mesmo tempo, a gente não vivia isso de fato. Entre esse progresso e regresso aí, qual que era o espaço da mulher? Com a Revolução Francesa, com a filosofia, o iluminismo, a gente tem, de fato, um espaço garantido para a mulher? Os princípios democráticos ali já existiam? Porque a gente começa a falar ali também de liberdade da mulher, de voto da mulher, emancipação da mulher. Como era o olhar da mulher para o espaço educacional? O que a mulher fazia? Como era promovido a educação da mulher nesse período? Nesse período, assim, século XVIII, século XIX, onde as inspirações da república já começam a surgir, do iluminismo, já é o fim de um Estado absolutista, já é o fim de um período colonial, já é o início de um período imperial. Ainda no Brasil Império, o ensino secundário, ele era exclusivo para os meninos, as meninas, elas não poderiam ter o ensino secundário. Inclusive, essa separação que ocorria na área do ensino, era uma pressão da igreja, porque entendia-se a época que um ensino misto seria um ensino que promoveria a promiscuidade, né? Então, era necessário que os meninos e meninas ficassem separados. Ainda nessa época, as mulheres, elas passaram a ser aceitas no magistério, como professoras, né? Mas havia toda uma professora das crianças, né? Não do ensino secundário, porque não era permitido sequer a elas cursarem. Mas elas poderiam ser professoras do magistério ali, das criancinhas. Mas havia toda uma investigação da vida pregressa, né? Porque era necessário que essas mulheres fossem recatadas, que elas tivessem uma reputação boa, né? Para ter o contato com as crianças. Enfim, que fossem mulheres... Não fossem mulheres promíscuas, não fossem mulheres erradas, enfim. Tudo que a gente sabe que na época havia, né? De se pedir para uma... De se querer, de se obrigar uma mulher a ser na época. Então, o ensino, em resumo, o ensino nesse período ia até o final do ensino primário, elas não iam para o secundário e poderiam ser professoras mais, desde que tivessem aí boa reputação. Chegando, então, ao final do Império, e se afastando dele, porém, e se aproximando mais da República, nós temos ali um período que nós mesmos vamos demarcar, porque não é bem assim, a República Brasileira ela é marcada por vários períodos históricos, mas a gente vai tomar como se fosse um período único a parte da República, o fim do Império, a Primeira República, a República dos Marechais, vindo ali no início do século XX, os primeiros 50 anos inteiros. Então, seria a primeira parte do século XX e esse seria o nosso período histórico, do fim do Império até a metade do século XX. Nós temos uma educação. Ali, o Brasil, em especial, ele sofre muitas mudanças. Mudanças por causa da industrialização, mudança por conta da alteração do regime político, e nós saímos do Império, vamos para uma República que busca ser democrática. Nós temos nesse período também o sufragio universal, negros, mulheres passam a votar. mais no final do século, do início do século XX, nós temos Getúlio Vargas, que marca a nossa história de maneira muito singular, com várias reformas, com implementações de políticas sociais. Nós temos a CLT, nós temos empresas estatais, nós temos a educação também sendo tratada de modo diferenciado. Isso tudo ainda, nós podemos colocar, tivemos sete constituições, podemos colocar aí, no Brasil hoje está na sétima constituição. Quando a gente fala desse período, quatro estão lá, entende? Então, foi um período muito conturbado em termos de regime político, inclusive. Como que a gente pode falar que foi a inserção da mulher no contexto mais, assim, do trabalho? De fato, a mulher passa a ser instruída para o mercado de trabalho, porque ali nós temos a mulher trabalhando, já a mulher na indústria, a Segunda Guerra Mundial, ela é muito responsável por isso, porque coloca a mulher, o homem vai à guerra, dentro de uma concepção geral, o homem vai à guerra, então a mulher passa a trabalhar na indústria, a produção e assim por diante. Então, temos instrução para a mulher? A educação é só para a elite e ela recebe, então, só a instrução de elite? A educação era, simplesmente por ser da elite, simplesmente para o casamento, uma vez que mulher de elite não trabalha, então não existia instrução para o trabalho? Como é que poderia ser definida a educação nesse período? Como era a educação da mulher no período do início do século XX, na época do modernismo, do movimento modernista no Brasil, na época do Getúlio Vargas, na época em que o Brasil estava se industrializando e a mulher já estava no mercado de trabalho. A educação formal, ela se institui nesse período. temos, então, o sufrágio universal, nós temos constituições, nós temos uma série de modificações que faz o Estado ser mais presente. E a instrução da mulher nesse período, então, o modificou? Nesse momento, então, não fazia mais, não era mais uma obrigação da família prepará-las para o casamento, mas, então, passava essa obrigação para o Estado, então, que deveria prover, além da educação formal, que elas aguentariam aprender, entre aspas, porque a justificativa era essa, coisas que elas iriam usar na vida conjugal delas, enquanto esposa e mãe. Durante a Era Vargas, a educação feminina, ela recebeu uma atenção especial, mas, porque, entendia-se a época que elas deveriam receber uma instrução adequada, mas não é uma educação emancipadora, pensando ali na constituição de um sujeito pensante, que pensa a política, que pensa as artes, não. É, por quê? Por conta da ideologia, do ideário do Estado Novo, entendia-se que, bom, o Estado Novo, ele buscava, então, a construção da nacionalidade brasileira. Então, a educação da mulher nesse período, ela estava voltada a ajudar essa construção da nacionalidade. Então, entendia-se que uma mulher educada, que soubesse, enfim, as coisas, que conseguisse ensinar a família, ela estaria servindo a família e o Estado. Então, a função da mulher era servir, de certa forma, o Estado servindo a família. Então, se ela estivesse cuidando da família dela, ela estaria, sim, servindo o Estado. Então, nesse sentido, nesse período da era Vargas, do Estado Novo, o que se reforçava ainda era uma ideologia de uma mulher dócil, submissa e quase beatificada. A mulher ideal era a mulher do lar. Então, por óbvio, a educação dela estava adestrita novamente a cumprir esse papel. houve, na época, também uma intensa campanha do Ministério da Educação, porque se via na figura feminina, como eu mencionei, um dos principais aliados do Estado e a educação da mulher também se refletiu, então, dessa forma. Portanto, nesse primeiro período da República, se a mulher estivesse servindo à família, estaria servindo ao Estado. Então, não houve grandes mudanças assim na educação feminina, em que, pese os ideais republicanos, a educação feminina ficou mais ou menos do jeito, apesar de poucas alterações. Então, agora, chegando mais ao final do século 20 mais atual, nós conseguimos ter hoje em dia, pode-se falar que a mulher tem acesso pleno à educação formal? Ou seja, incluindo os cursos superiores, a gente percebe que há a efetiva entrada de mulheres na educação, na universidade, nos cursos superiores, nas faculdades. Mas, durante muito tempo, esse universo, esse espaço foi simplesmente masculino. de certo modo, até hoje, há um certo preconceito, mas não é um preconceito formalizado, mas é um preconceito presente de nenhuma convenção social, ou seja, a norma social exclui. Quando a gente fala, por exemplo, de um curso de engenharia mecânica, não é que seja proibido, mas quando aparece uma menina cursando e causa estranhamento, como se não pudesse a mulher cursar ou fazer aquilo que é simplesmente definido que é para homem, que é serviço de homem, que é tarefa de homem. Quais seriam os conteúdos para a mulher, então? Seria distinto de conteúdos para o homem? Quais seriam, então, os conteúdos delas? Quais seriam os conteúdos exclusivos de homens? Há essa distinção? E se há, existe uma razão? Tem um porquê? De outro lado, a gente também tem alguns cursos que são exclusivamente femininos, como, por exemplo, nós temos lá cursos que têm uma divisão, uma proibição formal, como se não pudesse ser exercido por homens. Na educação infantil há muito disso, quando você entra numa pré-escola, num maternal, e você vê que o professor é o homem e não é o professor de educação física, ele também vai causar um certo estranhamento, tem gente, inclusive, que deixa de fazer a matrícula, porque, sei lá, o homem não é uma professora. então, existe disciplinas que são para homens e disciplinas que são para mulher, mas está mudando, a gente percebe hoje em dia que está mudando muito, a gente acompanha o noticiário e, recentemente, eu vi, por exemplo, mulheres atuando na construção civil e o repórter falava, a pessoa que era entrevistada falava que elas eram mais caprichosas, tinham mais cuidado, cuidado com a limpeza, o serviço ficava mais bem feito, então, é interessante como os papéis vão se invertendo, a mulher, por ter mais capricho, ela passa a ser uma opção na construção civil, principalmente no momento do acabamento, do embelezamento da construção, achei interessante. e também tem mulheres hoje em dia e tem espaços que a mulher está ganhando mais que o homem, tem lugares que a mulher ganha mais que o homem e isso está cada vez mais comum. E na educação? A mulher tomou conta da educação? Hoje, a mulher tomou conta do espaço educacional? Assim que pode-se dizer? É verdade tudo isso? No segundo momento, do Brasil-República, a gente tem o período do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, um pouco depois da ditadura militar. Nesse intervalo de tempo entre a era Vargas e a ditadura, não houve grandes alterações no que diz respeito ao ensino feminino. Houve muita coisa historicamente, houve a lei de diretrizes e bases que surgiu, enfim, começou a ser discutida, mas o ensino feminino não teve grandes alterações. Até depois, no período da redemocratização, que daí houve novas mudanças da Constituição, que fala muito da igualdade entre homens e mulheres, então é um princípio que tem que ser seguido inclusive no que diz respeito à educação. E sobre a educação superior, é importante pontuar algumas questões. Como eu disse anteriormente, no Brasil Colônia não havia educação superior aqui no Brasil e os homens da elite precisavam se dirigir então à Coimbra, especificamente. Só por volta de 1827 que foi surgir aqui no Brasil o ensino superior jurídico especificamente. só em 1879 as mulheres tiveram acesso então a autorização para estar no ensino superior. E a mulher a se matricular só se matriculou em 1881. Então houve aí um intervalo de tempo considerável no que diz respeito à educação superior que também faz parte da educação formal, isso também faz parte da escolarização das mulheres. inclusive para a gente ver que a todo tempo as mulheres estão sujeitas às questões sobre a casa família ou casamento em 1960 lá no Rio Grande do Sul surgiu um curso superior específico em cuidados cuidados com a casa de formar profissionais para orientar os outros a fazerem esse tipo de tarefa. Então o ensino superior feminino demorou bastante para poder ser concretizado mas hoje a gente pode ter a satisfação de dizer que hoje no Brasil as mulheres são a maioria no ensino superior inclusive na pós-graduação. Então é verdade a mulher hoje em dia ela dominou está dominado bem pessoal professora passa tudo rápido é bem rápido mesmo a nossa discussão não ter como ser muito profunda por conta disso eu recomendo que vocês busquem os artigos da professora Larissa para poder aprofundar um pouquinho mais do tema é um tema que demanda muita discussão hoje em dia a mulher é tratada de de distinta maneira que o homem no espaço educacional o tema gera curiosidade porém existe uma dimensão aqui a dimensão que nos limita é a dimensão tempo não temos muito agradeço imensamente a participação da professora não há o que pague essa troca de saberes as informações trazidas inestimável agradeço imensamente por contribuir um pouquinho porque o tempo não deixou mas de muito peso ao seu conhecimento terminamos contigo professora obrigado mais uma vez passo a palavra para a saudação final beijos a todos até a próxima professor eu que agradeço o convite a oportunidade de estar aqui participando e convido a todos e todas a se debruçarem um pouco mais sobre esse assunto que é um assunto fundamental para a formação pessoal e até por uma questão social a educação é uma questão social que vale a pena a gente prestar atenção então eu agradeço novamente e fico à disposição sempre e espero que essa essa conversa tenha aberto os horizontes de quem está assistindo obrigada mais uma vez e aí e aí